Eu vivo na minha batida, vou bombando e curtindo a vida Eu sou super doida, sem dúvida, prefiro é seguir minha batida Eu vivo na minha batida, vou bombando e curtindo a vida Eu sou super doida, sem dúvida, prefiro é seguir minha batida Eu tinha o violino, mas achei defeito, tentei tocar pandeiro, mas não levo jeito Ups, foi sem querer, não peguei direito, você é o que faltava, é o meu instrumento Instrumento, que trocadilho, achei legal, foi animal, eu sou a tal Eu sou um show, sacou, bababopou, eu vivo na minha batida Vou bombando e curtindo a vida, eu sou super doida, sem dúvida, prefiro é seguir minha batida Sou sucesso, tô nas notícias, eu sou um sucesso, nenhuma criança me quer por perto No ônibus nem é ruim, eu tenho um banco inteiro pra mim Eu tô no seu, sem entrada é no 3, agora deu, porque eu sou mais eu Eu sou demais, meu jeito é só meu E ó, eu digo mais, você e eu vivemos na nossa batida Só bombando e curtindo a vida Eu sou super doida, sem dúvida, prefiro é seguir minha batida Solo Ha, que baita solo Minha vida é um solo Acelero e me isolo Se eu não sei, eu invento, eu enrolo E eu sei, sei que eu pareço sozinha Todos me acham na minha Eu já me enchi de um pique tolinha Tadinha, adivinha Eu me isolei Vivendo na nossa batida Só bombando e curtindo a vida Eu sou super doida, sem dúvida Prefiro é seguir minha batida Vivendo na nossa batida Só bombando e curtindo a vida Eu sou super doida, sem dúvida Prefiro é seguir minha batida Vai! 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 Cadê você, hein?